Isso é parte do mal Falando que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ir apanhar Novinho do seu companheiro, meu amigo pandeiro Também tira a cor do mesmo fogueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome Pandeiro não come, mas pode apanhar Há um povo que vibra na força do som brasileiro Não há só o surdo, nem o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor de um instrumental Batuqueiro, eu batuqueiro Cantando samba, pode bater no pandeiro Batuqueiro, eu batuqueiro Cantando samba, pode bater no pandeiro Falaram no meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ir apanhar O pandeiro, seu companheiro, seu companheiro Amigo pandeiro Também tira a cor do mesmo fogueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome Pandeiro não come, mas pode apanhar Ao povo que viva na força do sul brasileiro Não é só o surdo nem o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor de um instrumental Batuqueiro, eu batuqueiro Cantando samba, pode bater no pandeiro Batuqueiro, eu batuqueiro Cantando samba, pode bater no pandeiro Ficou muito bonito isso tudo, gente Adorei, Paxi Tchau, tchau